Olá meus amores, na nossa aulinha de sociedade de hoje vamos falar sobre a área urbana e a área rural. A área urbana é aquele local onde existem muitas moradias, muitas fábricas, muitas lojas, muitas escolas, um fluxo de gente maior, as ruas são asfaltadas. E na área rural existem poucas casas, as ruas são vivas, as terras são em grandes quantidades para plantar e colhetas de alimentos, trabalha na terra para comer e para se alimentar e também água, criação e animais, né? Vamos ver também na área rural, muitos rios, cachoeiras, árvores, já na área urbana a gente não vê isso. Na área rural o céu é mais lindo, a noite aparece em muitas estrelas e na área urbana não, devido a grande poluição das fábricas. Agora meus amores, a tia quer que vocês cante com o seu lobato que vai passar no link aqui abaixo e depois faça um lindo desenho de como você acha que é uma área rural, hein? Capriche na tarefinha, um grande beijo e até a nossa página.